E aí gente boa Far Cry 3 Tem um troço aqui atrás de mim Será que tem mesmo? Não dá pra saber se é pra cima ou pra baixo Tudo jeito tá uma bosta pra pegar ele Vamos ver aqui se dá pra dar uma volta Eu não sei se ele tá em cima Olha só isso Vocês dois no mapa Ah deve tá aqui Ok Uma granada Ó tem bastante coisinha aqui Tem bastante coisa em tudo quanto é lugar Que você imaginar Ou pra cá ou pra cá Vamos ver aqui Ixi tá indo lá pro fim do mundo Vamos pegar algum boss aqui Me fudir de novo Olha onde eu pulei Puta que parada Deixa eu ver se não tá aqui embaixo Aqui tem um Aqui tem outro Aqui Aqui tá o outro Filé do boizinho Deixa eu ver Mais coisa aqui E vai pular de novo Vai se arrebentar Cara não tô gostando desse controle Virando desse jeito Só tô fazendo isso também Essas pulação aí Porque eu tenho bastante injeção de vida Porque se não Tava fazendo essas loucuras Aí Ixi Só por Deus Nessa hora Que faz falta um arpel Com certeza O primo Deve ter vindo Depois desse jogo Também O primo Tinha arpel Não tinha Que idiota 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 Olha Subir tudo isso aí Nunca qualquer um não Ainda bem que isso não é real Mas já tá tudo arrebentado Tanto subir Essas Porra Aqui Tá pra cá Não Tá aqui Nem precisei fazer Isso aqui eu não tinha Olho 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 Comar Puta que pariu Parece que tá perto Mas Sobe Agora vai descer Bom Tem um Baguio aqui Tirolesa Que desce rápido Mas ele não Tá pra aquele lado Pra mim Azar Tá desse lado Aqui Não tem Nenhuma tirolesa Que leva pra lá Podia ter Alguma coisa Pra pular Daqui Olha Quanto Tá uma merda Pra virar Isso aqui Só foi um pulinho Poxa vida Vou fazer esse escândalo Todo Eu acho que você tava lá Atrás agora a pouco Muita coisa dispersa Ó Isso aqui tá embaixo Da água Que é um problema Eu já tive Né Problemas com isso É Você tem que fazer O Aquela injeção Lá Que é o contrário Dos outros Firecry Que você adquire A habilidade De ficar Embaixo d'água Esse daqui Você tem que ter Uma injeção Né Eles curtem Uma droga Louca Esses programador Da Da Firecry Além de cagar Quadrado Eles adoram Uma droga Todos episódios Tem que ter droga Todos Eu não sei o 6 Eu comecei a jogar O 6 Mas é Ih Tava demorando Esse cretino Vem aqui Comecei a jogar O 6 Mas é Eu parei Não gostei Vou jogar de novo Pra gravar pro canal Mas Depois desse Vamos ver se eu gosto Que as vezes Eu não gosto No começo Depois aprendo a gostar O que é isso aqui Poker Bastante dessa planta Aqui né Então o risco De eu ficar Sem injeção De De vida É difícil Pelo jeito Porque tem Muito dessa Planta verde Tem um Parece um Coquinho Também Eu tô com um monte Tem mais de 20 Eu quase Não tô usando Então a probabilidade De eu ficar De eu morrer Por não ter injeção De vida Nesse caso Aqui tá Muito difícil Acontecer O que que é isso aqui Vou jogar Poker Não tô afim De jogar Merda Nenhuma Não Eu nem sei Jogar Poker Fosse um Truque Ai ai Bom Deixa eu ver Onde vai Fazer a limpeza Aqui Tem uma Aqui pertinho Aqui ó Tá embaixo D'água Então Tá aqui Em cima Tá aqui Em cima Beleza Aqui tem Mais dois Onde tá Embaixo D'água Também Aí vem Os Tutubarão Tutubarão Onze E a dama Não tem Ninguém Essa flor azul Aí será que é aquela Que eu preciso Pra fazer negócio De caçada Não Pra mergulhar Eu acho que é Então Vamos pegar ela Olha aqui Uma já Opa Já pode Então vamos criar Vamos criar Porque esse problema De mergulho É uma Basta Aqui ó Eficiência Do sistema Respiratário Mete o pau Mano Que que é isso Atribuir o espaço Ah tá Entendi Vai Pode ser Aqui mesmo Deixa eu ver Ah Parabéns Agora eu posso fazer Um mergulho profundo De dois segundos A mais É que aqui Vai precisar Vamos ver Quanto tempo Vai melhorar Melhorar A bosta Também Parece que melhorou Mais Consegui pegar Dois Já estou de boa Ainda Só que eu preciso Pegar mais planta Sim Para fazer Mais vacina Vamos aproveitar Que eu estou Aqui Olha O negócio Dura bastante Da hora Que eu estou Aqui Ixi Tem uma raia Aquilo ali É uma raia É Não Cara O negócio Não acaba Nunca Não Essa injeção Caralho Olha Cara Vale Muito A pena Essa bosta Olha Agora Agora Que está Começando Olha Olha Deixa eu pegar Mais uma Aqui Vai morrer Também Nossa Durou Bastante Muito Muito Valeu Muito A pena Peguei Todos os Negócios Ainda Peguei O O Fibarão De novo Ainda Peguei O As Plantas Vou Pegar Mais planta ainda, ó, já tá morrendo, ó, ah, de novo, mano, dá licença, ó, esse fudêncio, ó, deixa eu chegar aqui na terra, aqui, ó, deixa eu cagar esses tubarões, encheu no saco, vixi, é do outro lado ali, não é essa, e tem um tubarão bem no caminho, eu quero ver, pegar mais essa planta azul aí, já que eu tô aqui mesmo, né, pra fazer bastante vacina aí, se eu precisar, que isso aqui, ó, é uma pedra diferente, só, hum, hum, eu tô aqui, pra baixo, Tá aqui ó Tá aqui em cima, será? Ixi Tô bem atrás dessa bosta de novo Tem que jogar uma granarda Pô, mas aí ó O que eu falo Não devia ficar pelo jogo Essa lanterninha aí É o jogador, tem que decidir Cada um enxerga diferente, sabia? Tem gente que tem problema de visão Tem gente que tem problema de visão E a luz não é O suficiente Beleza gente Já estamos sossegar A áudio, deixa eu ver uma coisa aqui Em relação a A planta azul Eu não tô vendo ela mais no radarzinho Aqui Então eu acho que eu já peguei tudo Se tiver alguma coisa ou outra perdida Pegar a plantinha azul Pra fazer o negócio Aí tem que procurar aqui ó Esse carinha aqui Pra não ter perigo do porno Do tubarão que tá enchendo o saco Vamos ver Vamos dar uma volta aqui Se eu encontro mais plantinha azul Vamos pular aqui só pra pegar ela Cadê? Vou até achar ela Cadê ela? Cadê ela caralho? Aqui ó Antes que vem um tubarão Aqui tá cheio de tubarão Olha, já tá morrendo Ok ó Assim eu vou Pegando bastante plantinha Porque sem ó De mergulho Já deu pra ver Que ele é uma negação Então vai precisar Dessa planta mesmo Não tem jeito Ó Aqui ó Tá bem no cantinho aqui Vou pegar mais essa E vou finalizar o vídeo Eu acho que já deu um tempo bom Beleza gente Até mais Tchau, tchau